Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz Me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração Que eu ande em tudo que tu tens pra mim Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Jesus Meus momentos e os dias meus Meu respirar e meu viver Que sejam todos pra ti, oh Deus Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou teu e tu és meu 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 A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, eis-me aqui em Ti estou Eu sou Teu e Tu és meu Oh, eis-me aqui em Ti estou Oh, eis-me aqui em Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou A Ti, Senhor, rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Eu sou Teu querer E eu Eu sou Teu querer Eu sou Teu querer